Rapaziada, eu já tô aqui no Minecraft Pocket Detail, mais uma vez, fazendo aqui pra vocês, galera, mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, estamos iniciando um novo guerra, galera, sim, estamos em um novo guerra E hoje vamos começar um novo guerra na nova addon de Naruto, galera, é uma addon muito massa que eu gosto pra caramba de jogar E é uma addon de evolução, então acho que esse guerra vai ser bem interessante da gente jogar É uma addon que eu também não conheço muito, então vou precisar muito da ajuda de vocês Então, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, que isso daí me motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, meio de 3 horas da tarde e 6 horas da noite Galera, eu peço pra vocês assistirem todos os vídeos do canal, porque é um vídeo melhor do que o outro, vocês não vão perder Isso daí ajuda muito o crescimento do canal, galera E também compartilha o canal pros seus amigos pra gente chegar a 50 mil inscritos até o final do ano E chega de enrolação, chega de falar, e é isso, cara, mano, eu tô com medo de sortear o meu clã Então eu vou abrir as Lucky Blocks antes de sortear o meu clã, tá ligado? Porque, sei lá, velho, eu acho que vai ser melhor, mano, eu tô com muito medo, cara Porque o clã aqui é sortido, então eu posso pegar um clã muito bosta, tá ligado? E se eu pegar... ó, espadinha boa Se eu pegar um clã muito bosta, eu vou ficar muito triste, velho E eu não sei se tem como trocar de clã, então tudo vai depender do comentário de vocês se tem como trocar de clã mais pra frente Mas, enfim, galera, bom Nice, já peguei bastante coisa boa, galera, peguei bastante coisa boa Essas espadinhas aqui eu não sei se vai ser útil Galera, eu sei que pilhagem aqui não é útil, meu Deus, mano Meu Deus do céu, mano Eu sei que pilhagem aqui não é útil, velho Então não vai servir pra muita coisa Poção de força serviria pra farm, né, galera? Eu não posso demorar muito tempo Porque, como eu falei, velho, isso daqui é a Adam de upar, velho Então, quando o PP ficar on, tem que estar upado E se eu pegar um clã bom, galera Nossa, boa pegar a espada Se eu pegar um clã bom, vai ser ótimo, velho Beleza, pega aqui mais Então não vai vir nenhuma maçã mesmo, né? Opa, não Tá, sem nenhuma maçã Eu vou colocar aqui no cantinho do mapa Vou colocar isso daqui, velho Beleza, eu coloco isso daqui Eu já coloco aqui dentro E beleza, vamos sortear meu clã Eu peguei comum, velho Ah, velho Eu sabia que ia pegar um clã horrível, galera Tá, eu sabia que ia pegar um clã horrível, mano Tá, era desesperar, galera Tipo, era muito desesperar que eu iria pegar um clã ruim Mas tá bom, velho Importante Dez de dano, oito de dano Tá, o importante é É, não tem o que é importante Porque eu tô colocando um monte de coisas inúteis aqui, velho Nossa, velho Tá, vamos prestar atenção, Giovanni Vamos prestar atenção no que você tá fazendo Coloca isso daqui aqui Esse daqui coloca a metade O ouro pode colocar E tá, o resto fica Beleza Vou ficar com o resto, galera Eles vão falar Por que você fica com o resto, crazy Porque, bom, vou fazer armadura, né, galera Vamos fazer armadura Calma, só colocar minha chunker aqui também Beleza Vamos fazer minha armadura aqui Vamos chegar fazendo meu crafting table Vou fazer armadura de ferro Vou farmar com a armadura de ferro E depois eu faço diamante pro PVP Tá, tô meio lagado, velho Nossa, tô meio lagadinho Beleza Nossa, tô muito lagadinho, galera Meu Jesus amado, velho Vamos pegar aqui Nice Tá, safe, galera Aqui E aqui E agora Cara, eu fiz um capacete Não é necessário capacete, velho Questão de costume Foi mal Pronto Pronto Agora coloca isso Tá, vou ter que abrir mesmo o inventário pra colocar, velho Pronto Tá Isso daqui Não tá pegando Ai, velho Que merda, mano Pronto Tinoik base É isso Pra upar Quanto é pra upar? 500 de TP 2000 de TP Beleza Cara Eu não sei se tem como trocar de clã Se der Vocês comentam aí, beleza? Esse aqui, tipo Trocar de clã Vai ser muito bom Se eu conseguir trocar Eu vou ver se eu consigo Ah, derrotar o Tihra E implantar um Sharingan, velho Nossa, o Sharingan implantado Vai ser muito bom Se eu conseguir, velho Caraca, galera Bom É, transcendi agora, velho Transcendi Então eu vou em busca muito de um Tihra Beleza E derrotei você, Ryuga Quanto de TP? 20 de TP, velho Cara, Ryuga não dava mais de TP, não? Cara, como assim, velho? 20 de TP Nossa, eu jurava que Ryuga dava mais de TP, mano Caraca, como assim, velho? Ryuga dá pouquíssimo TP, galera Nossa, mano Eu literalmente não lembrava que era só isso de TP, velho Cara, que eu não lembrava era 200 de TP por Ryuga Caraca, então tem que farmar, velho 50 de TP e eu não peguei o Sharingan implantado, né? Tem uma chance de vencer o Sharingan, galera E a chance, pelo visto, deve estar baixa, mano Caraca, não tá mais difícil de jogar Olha a impressão minha, galera Era do fundo do meu coração, velho Tipo, eu não lembrava disso Tô ouvindo barulho por aqui É bom derrotar bichos da Akatsuki, galera Ali, tem uma Akatsuki Mano, vai ser muito bom derrotar bichos da Akatsuki, velho Então, só pra... Pelo desencargo de consciência, né? Eu sei que eu não vou... Ai Pronto Aí, galera Agora derrota o Akatsuki Pronto Sei que o Akatsuki dá bastante TP Então vai ser bom derrotar o Akatsuki Se bem que ele não tirou nada de dano meu, né, velho Se bem que ele não tirou nada de dano meu Então... Bom, velho, mas ele acertou de muito longe, velho A distância que esse bicho me acertou foi osso Tá, ele tava aqui vacilando, velho Nossa, agora você não tá acertando por quê? Por algum motivo ele não tá me acertando, velho Deitei, deitei GG, GG GG demais, velho Tá, vamos lá Tem que juntar 600, mano Eu tenho que derrotar mais o bicho de Akatsuki Vamos ver quanto ele vai dar de Akatsuki Nossa, é... Caraca, eu não lembrava Eu não lembrava que a Adam... Era difícil assim, velho Mano, eu jurava que a Adam não era difícil assim, velho Eu acho que vai... No primeiro episódio vai se dar bem quem tem recurso, velho Quem tiver recurso vai se dar bem no primeiro episódio, mano Quem tiver recurso vai se dar bem, velho Cara, não é possível, mano Como assim o Akatsuki... Mano, como assim, velho Ah, se bem que... Ah, ali tem outro Uchiha Eu acho que é aquele Uchiha que vai dropar o Sharingan, velho Nossa, eu acho que é aquele Uchiha, velho Se eu pegar o Sharingan... Vou até derrotar rápido esse Akatsuki aqui Ah, não, ele é Gainin, velho O Gainin não vai me dar nada, mano Seria bom se eu pegasse o Uchiha, mano Beleza? Nice, 330 Gainin não vai me dar nada, velho Deu Uchiha É um burro herdedor Não Ah... Tem a Kurama Cara, só que eu não vou nem tentar derrotar a Kurama agora Beleza Tá, preciso de Uchiha Cara, eu quero só pegar o Sharingan, galera Porque se eu implantar o Sharingan eu vou melhorar muito Tipo, eu vou ter muita vida, tá ligado? Eu vou ficar bem mais forte Então vai ser muito bom Se eu conseguir implantar o Sharingan de primeira, velho Se eu conseguir implantar o Sharingan vai ser tipo muito GG, tá ligado? Vai ser muito GG mesmo Olha lá E... Vem o Sharingan Veio Galera, veio o Sharingan Tira isso E agora? Ai Quanto precisa? 2.000 TP Mano, 2.000 de TP, velho Que merda, tá bom 2.000 de TP Então eu vou ter que juntar, galera Vou ter que juntar esses 2.000 de TP, velho Nossa, mas é 2.000 de TP, mano Meu Deus do céu Cara, eu não bati no Tira não, né? Tá, se eu conseguir... É Minha armadura quebrou Por isso que eu não tô usando de diamante Pra não gastar, tá ligado, galera? Olha aqui Oxe, quebrou o quê? Quebrou nada Oxe, ele quebrou minha armadura, mas não quebrou nada Tinha ouvido o barulho de quebrar a armadura, mas não quebrou nada, velho Beleza Calma Tô com pouca vida, galera Eu não quero... Tá, tô com pouca vida Tem alguém perto de mim, velho Calma lá Ai Nice Cara, eu não sei se então compensa eu derrotar a Kyuubi, tá ligado, galera? Porque, bom Se é 2.000 de TP pra implantar isso, velho Nossa, se é 2.000 de TP É tensa de farmar, galera Caraca 2.000 de TP é muito tensa de farmar E qual força eu tenho aqui? Eu não devo ter nada de força Força 2, velho Esse daqui tem um cooldown gigante Nossa, tem um cooldown gigante esse Meu Deus, velho Tá, Juninho Me dê TP, Juninho Me dê TP, pelo amor de Deus, cara Me dê TP, Juninho Beleza Ai Cara, eles acertam de muito longe, às vezes Vamos lá, Juninho Cara, eu peguei um clã horrível, velho Nossa, 20 de TP, mano Cara Eu não sei se compensa derrotar a Kurama, velho Cara, vamos ver, né? Hum, tem picareta? Não E aqui Ai A Kurama dá um dano, hein? Cara, não compensa É muito tempo É muito tempo pra derrotar Não compensa Nesse tempo eu prefiro farmar Meu Deus, vai mexer rápido Cara, olha a diferença que ela tá me acertando Meu Deus Tá, espero que eu não perco os itens Que ela não entra É que ela não entra Então é isso Perdido na Kurama, fi Ali ela não entra Ai, ai Mano, eu quero saber o que o Drank tá fazendo aqui, velho Ele quer arrumar meu bicho, mano Cara, eu queria saber o que o Drank Cara, eu queria Espero que ele não roube meu bicho, mano Beleza Tá Mano O cara é ladrão, velho Meu Deus Não tem que ser o Drank, né, velho Sempre tem que ser o Drank, né Não dá pra equipar, mano Ó, segura e pausar Olha, mano É horrível, velho Por que meu clã é tão ruim, mano? Cara, eu não sei nem se o TP veio pra mim Dessa desgreta, velho Que ninja é isso aqui Nossa, aqui é o ninja vendedor, mano Caraca, velho Que negócio ridículo, galera Cara, peguei um clã ruim Eu não consigo pá, velho Nossa, eu tô vendo que esse guerra aqui Vai ser só por Deus, hein Aí, galera PP deu on, velho Eu tô na bosta, velho PP on e on na merda, galera Nossa, velho Tá, aqui vai ser Vai ser complicado, mano Beleza Nossa, o veneno foi assassinado pelo Drank, velho Então o Drank deve estar bem Se o veneno Perdeu pro Drank Caraca, até raspei o meu pé aqui, velho Tá, poxa Nossa, eu acho que eu machuquei meu pé ainda, velho Nossa, eu raspei meu pé no chão Até queimou, mano Cara, eu tô horrível de item Eu tô horrível Khan? Cara, o Drank Tá fazendo aqui um geral e tal E tá ali É o Kratos, né, mano Cara, qual que será o clã do Kratos? Poxa Tá Já era Nice Levei eu Levei eu não, né Levei um Nossa Tá, levei um Levei um Levei um Minha kill eu fiz Nossa, minha kill eu fiz, galera Mano, na real Esse queima, mano Putz, velho Vai ser fazer a galera Gastar recurso, mano Por quê? Porque eu não tô com um clã bom E, tipo Velho, não tem o que upar Não tem como upar Meu, o clã tá horrível Eu precisaria, tipo De dois mil De TP, tá ligado? E eu não tenho nem 500, velho E tá uma merda Ficar upando com esse clã, velho E o Tipo O Drank tá levando uma rapaziada Então ele deve tá forte Cara, ele levou o Veneno Ele levou o Kang E eu levei o Kratos O Ine caiu Eu acho que o bom vai ser deixar o Ine Lutar contra o Drank E ver qual deles perde, velho Tá ligado? Mas, mano O Drank levar dois, assim Rápido, velho O Drank deve tá bem Deve tá muito bem Pra ser sincero Porta o Tab Sozinho ali, velho Como assim, velho Sou vendedor Nossa, esse cara é um mercenário, velho Não pode nem ser chamado de vendedor Tem que ser chamado de mercenário Nossa, mano Mas tá muito difícil pra nessa addon, galera Que eu lembrava não era tão difícil assim Não, velho E eu já joguei essa addon algumas vezes Eu não lembrava de ser tão difícil assim, não Aqui tem... Tem nada, velho Quem que é isso daqui? Tá, desceu o Ninja por aqui Ah Uma Katsuki, velho Cara, toda Katsuki que eu ver Eu vou derrotar, mano Todo Foi mal Toda Katsuki que eu ver Eu vou derrotar Todo, todo, todo Não vou deixar passar Mesmo ele acertando mil blocos de distância Eu não vou deixar passar, não Beleza Cara, mas o meu clã é muito bosta, velho Eu acho que eu fui o que peguei o pior clã, mano Acho que não tem ninguém que pegou um clã mais bosta do que o meu, galera Mano, deve ser impossível alguém ter pego um clã mais bosta do que o meu, velho Cara, acho que é impossível Tipo, de verdade É impossível, é impossível Não, é muito impossível, mano Se alguém pegou um clã mais bosta do que o meu Eu falo que a pessoa é muito azarada, velho Tipo, o extremo de azarado, velho Porque, mano, meu clã é muito bosta, galera É muito bosta meu clã, velho Calma Cara, é difícil até de lutar com esse meu clã, velho Beleza Só levei uma kill, mano Queria lutar com mais alguém, velho Meu Deus, mano Mas é muito estranho, mano Ai, velho O que eu faço, galera O que eu faço, velho Literalmente eu não sei o que fazer, mano Literalmente, velho Eu acho que esse é, tipo, o primeiro guerra que eu começo perdido Que eu não faço ideia do que fazer Aqui é 600 de TP Ah, dá pra me upar o meu clã, galera Vamos ser esperto Por aqui juntar dois mil de TP Vamos upar o meu clã primeiro E depois Mano Mas tem alguém vindo aqui Esse é o maior problema Essa pessoa que tá vindo aqui é o maior problema Tá, eu vou dar uma mostrada no meu nick Que talvez ela mostre o dela também Tá ligado? E eu só tenho 30 de vida Só porque eu tô batendo com isso Na real Eu vou dar uma fugidinha Tá ligado? Calma Tá Vem aqui Vem aqui, Akatsuki Vamos Nossa, da onde ele me acertou, mano? De costa, velho Tá irritando de costa, mano Qual a distância desse bicho Desse miserável, velho Mano, qual a lógica disso, mano? Vai, vai, 600 de TP Nossa, não, mano Cara Deu tá mais alguns, velho Mano, eu consegui sem 6 de TP Eu acho que eu melhoro Mas pra isso Pra isso Eu não posso encontrar muitas pessoas Tá ligado? Pra isso Eu tenho que encontrar mais ninja E menos players Vamos lá Cara, qualquer Qualquer Mano, qualquer mob que eu farmar Vai ser útil, velho Qualquer mob que eu farmar Vai ser muito útil Vai ser muito necessário E muito preciso Vamos lá Tem que tomar cuidado pra mim Pra não levar um hit nas costas, né, galera? Porque, bom Tô num guerra, né? Cadê tu? É o que o Tron quer saber Vamos, PVP? Não vou responder, não, galera Eu não vou responder, não Porque eu não me garanto, tá ligado? Não vou responder, não Não vou, não Oxi Porque eu Vem, vem aqui, vem aqui Isso Ah, é os mob Os mob abriam a porta, galera Entendi Tô aquela porta abrindo sozinha Não era, tipo Não tava abrindo sozinha Era um mob, velho É que o mob Ele abre de muito longe, cara Cara, o Drank me chamou Eu não vou nem um pouco com o Drank, velho Tipo, eu não vou nem um pouco com o Drank Cara, não tenho porquê, tá ligado? Ele deve tá bem mais forte do que eu Ele levou dois, fácil Não tenho nem um nível dois Tipo, levei o Kratos Porque o Kratos tava moscando O Kratos tava no mundo da lua, velho Mas não, eu não Não vou Ah, não sei se eu pegar Ah, o Kratos Nossa, o Kratos tá bem na merda, velho O Kratos tá bem na merda Ah, vamos fazer o Butterfly logo, velho Pra acabar rápido com esses mob, velho Vamos acabar logo com esses mob, velho Vai, 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 vai Esse mob aqui já tá de brincadeira comigo, velho Beleza Ai, vai, 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 vai Cara, acho que vai ser derrotar esse e mais um, velho Mais um Cara, só mais um, só mais um, só mais um Dependendo se eu ficar forte eu conseguir um PVP, velho Mas é bem dependendo mesmo, velho Bem dependendo mesmo Vamos lá, vamos lá Vamos derrotar mais um Isso, vem Cara, meu medo Esses daqui só dá 20, velho Eu não lembro o quanto você deu Vai Cara, tô te amassando aqui, velho Mano, tô te amassando pulando, velho No crítico Só golpe crítico Te amassando no crítico, mano E com uma espada de fogo, velho Vai Beleza Vamos, vamos, vamos Ah, eu sabia que ele só dava 20, velho Tá Mano, o problema é desse nível tira, velho Que ele tá muito ali na ponta, velho Caraca Ah, nice O Drancão morreu, é Então o Ine deve estar forte Então o Ine deve estar muito forte, velho Pro Dranc de base o Ine deve estar forte Nossa, mano É, agora deu ruim, galera Então agora deu muito ruim, mano Beleza 5,6, né Aí, vamos lá Pra upar Segure Sem, sem GTP Upei Cara, eu acho que não mudou nada, velho Mano, não pôr nada, velho Eu vou relogar no servidor Porque Cara Não pôr É, galera Eu voltei Tipo, literalmente Não mudou nada, velho Caraca, velho É Então eu tô vendo que o meu clã Não tem como melhorar, velho O meu clã tá absurdamente ridículo Tá ridículo o meu clã, velho Mano, que merda, velho Que merda Nossa, o Kratos tá morrendo pra Ryuga, velho Mano, quem... Meu Deus, Kratos Como sim? Você tá perdendo pra Ryuga, cara Tá perdendo por ninja É O Ine deve estar forte Já derrubou Duas vezes, mano Mas é muito sujo Cara, por que ele tá chamando o Ine de sujo, velho? Meu Deus Tá Eu tenho que fazer alguma coisa Mano, vocês vão ter que invitar alguma coisa pra trocar de clã, galera Eu não vou aguentar esse clã, velho Literalmente Esse clã aqui não vai dar, velho Não, não vai dar Não vai dar Vai ser impossível Vai ser impossível 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 De todas as maneiras Impossível De todas as maneiras Eu jogar com esse clã, velho Tipo, ele é absurdamente horrível, velho Ele é muito ruim Eu acho que não tem como Você pega, assim, a escala dos piores clãs do mundo E não dá Nossa, o Kan O Ine tá fazendo a festa, né, velho O Ine tá fazendo literalmente a festa Quero saber muito o que o Ine tem, velho O Ine tá fazendo a festa, velho Levou o Drank duas vezes Agora levou o Kan Cara, tá Eu levei o Kratos Que o Kratos tá morrendo até pra ninja, velho Então, tipo, nem conta Meu Deus do céu, velho Cara, não tem muita coisa pra eu fazer, velho Não tem muita coisa pra eu fazer, velho Que merda, velho Que merda Pior começo de guerra, mano Pior começo de guerra Meu medo ainda Eu queria ativar essa segredita aqui E não consegui ativar Porque eu ia gastar meu TP Eu vou ter que ficar saindo e entrando no servidor Provavelmente é isso que vai acontecer, velho Nossa, mano Que clã ridículo, velho Galera, mano Comenta uma forma aí de eu trocar de clã, velho Na moral, velho Na moralzinha, mano Nossa Que bosta de clã, velho Que bosta de clã, mano Não tem o que eu fazer Não tem Não tem o que eu fazer Literalmente não tem o que eu fazer, velho É Mas é isso, rapaziadinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Mano, esse daqui foi um vídeo meio ruim, tá ligado? Porque eu peguei um clã ruim Não tem como ir pro PP Não tem coisa que eu fazer Eu realmente queria uma luta Eu queria fazer alguma coisa Mas, mano Não tem o que eu tá fazendo Eu vou fazer o quê? Não tem o que eu tá fazendo, galera Mas é isso mesmo Será que do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado mesmo Tamo junto Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis